Fala aí pessoal, beleza? Está começando mais um vídeo boladão aqui pra vocês de miniatura pessoal Bom, como eu tenho prometido a vocês, eu vou estar trazendo pra vocês a videoaula De como você está montando a sua primeira miniatura de ônibus artesanal Bom pessoal, vamos lá O primeiro capítulo vai ser... Esse aqui é um ônibus que eu fiz da Transporte Barra, tá pessoal? Eu fiz esse modelo aqui porque eu estava querendo fazer o ar-condicionado, né? Porque eu nunca tinha feito o ar-condicionado desse tipo pra esse tamanho de miniatura Bom, eu fiz com o Durepox, usei isso aqui que é um alumínio, né? De latinha de cerveja que eu utilizei E, né? O Durepox que eu usei pra modelar aqui, né? Pra fazer essa curvatura aqui do ar-condicionado Aí eu resolvi fazer essa miniatura desse ônibus aqui da Transporte Barra E por sinal também está bonito pra caramba O verniz dá um toque muito especial na lataria do ônibus Ó, eu fiz os retrovisores As laterais dele, ó Esse aqui é um... É um Neobus, Neomega Né? Eu boto isso aqui como base pra poder a pintura não ficar arranhando, né? Ó, deixa eu mostrar a traseira pra vocês Né? A dianteira Bom, pessoal Vamos lá Deixa eu botar aqui do lado As miniaturas que eu fiz Quanto o da Ideal que tá aqui atrás aqui Não está com a roda Esse aqui também não está com a roda E o carro da São Silvestre, né? Também não está com a roda Porque eu estou fazendo uns testes aí, pessoal De como eu vou estar modelando a roda Entendeu? Estou querendo saber como é que eu vou fazer uns... Né? Pra poder fazer uma roda bastante detalhada E poder estar trazendo aqui pro canal também É... Vamos lá, pessoal O modelo que eu vou trazer aqui pra vocês É esse daqui Deixa eu só afastar essas miniaturas aqui, pessoal Pra poder... Mostrar o legal Deixa eu tirar elas daqui Pronto Pessoal, olha só A primeira miniatura que a gente vai iniciar aqui no canal Vai ser essa daqui Da... É... Três amigos Uma empresa aqui do Rio de Janeiro Bom, pessoal Como eu... Como eu começo as minhas miniaturas É da seguinte forma Eu pego a base aqui E imprimo ela no papel A4 Primeiro A primeira coisa que eu faço Eu vou lá Salvo o desenho no computador Eu vou deixar aqui na descrição O link Pra você poder estar baixando esse ônibus Ah, Marcos Eu não quero fazer dessa empresa Quero fazer de outra Pô, beleza Mas e como vocês vão Alguns vão querer aprender a fazer Eu recomendo a vocês abaixarem o mesmo ônibus Até o final Entendeu? Tipo assim Vocês vão baixar esse ônibus aqui O mesmo E vai estar seguindo junto comigo Conforme eu vou postando os vídeos Vocês vão fazendo as etapas junto comigo Entendeu? Tiverem dúvidas Vocês vão deixando nos comentários Que eu vou estar respondendo a vocês Entendeu? Na medida do possível Tá? Bom, pessoal Eu imprimi esse ônibus aqui No papel A4 Né? O link vai Como eu repito O link vai estar aqui na descrição Só pra vocês estarem baixando Bom Como é que eu faço pra poder Sai Antes de eu imprimir o papel fotográfico Eu imprimo desse jeito aqui Folha Né? De A4 normal Desenho E eu vou estar passando pra cá Um papel cartão Entendeu? Vem uma folha grandona Né? Tipo uma cartolina grandona Assim, né? O papel cartão Aí vocês vão estar pegando Esse papel cartão aqui Vocês vão estar cortando ele Em três partes Iguais Entendeu? Assim Três partes iguais Por quê? Essa aqui vai ser a lateral direita Essa vai ser a lateral esquerda E aqui vai ser o teto Entendeu? E vocês vão estar cortando Dois pedacinhos desse aqui Pra fazer a traseira E a dianteira Pronto Deixa eu mostrar aqui também pra vocês O papel imprimido que eu fiz Né? Que é a A traseira E a dianteira do ônibus Aqui, pessoal Eu imprimi No computador O teto dele Só que eu utilizei o pente Né? Eu peguei a folha branca Tirei a medida do ônibus Porque Eu uso Eu faço a seguinte forma Eu vei Você pra fazer o teto do ônibus Você vai ter que estar utilizando uma régua Por quê? Vocês vão estar fazendo aqui, ó Porque às vezes Eu pego esses ônibus aqui Pessoal Eu não venho com teto já Não venho com teto Aí você que tem que estar fazendo a sua fabricação Bom Você vai medir aqui A largura do ônibus Bom Digamos que ele Aqui na minha régua Aqui tá marcando Quase 6 centímetros Quase 6 centímetros De largura Você vai deixar O teto aqui Com 6 centímetros Pelo menos aqui 6 centímetros Essas linhas que eu botei aqui Foi pra poder estar Efetuando o corte Né? Com a tesoura E vai ficar só essa parte branca Que eu vou estar utilizando Bom Vou dar uma segunda opção pra vocês Ah, eu não tem como Eu não sei utilizar o pente Beleza Vocês vão fazer aqui na folha Num papel ofício Vocês vão pegar É... A frente do ônibus aqui Né? Certo? Ó Vocês vão botar aqui Ó No meio certinho aqui Assim Mais ou menos Aí você vai pegar a régua Tu vai botar Tu vai medir O espaço aqui que tem Deixa eu botar aqui Pra vocês verem Você tá aqui com a dianteira Certo? Aí você tá com o teto aqui Você vai medir Quanto espaço tem aqui Deu aqui Deu oito Aí você vai pegar A caneta E vai tá marcando Aqui do lado Pá Deu oito Você sombriou aqui Deu oito Aí você vai tá repetindo Esse processo Em todos os cantos aqui Aí oito Aí depois Vou botar mais pra cima aqui Oito Aí mais pra cima Oito Aí depois disso aqui Você vai pegar Sua régua aqui E você vai tá Dando O risco Igual esse risco Que tá aqui Vá Entendeu? Aí você vai tá com A sua lateral aqui Já pronta Pra você poder fazer O recorte Pra você fazer A outra linha Você vai botar A largura do ônibus Aí você vai botar aqui Que é seis centímetros Aí vocês vão botar aqui Seis centímetros Aqui Pá Seis centímetros aqui Aí seis centímetros aqui 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 Aí beleza Você vai pegar a régua Você vai pegar a régua E você De novo Pronto Ficou duas listras Do teto Aí o que vocês vão fazer A numeração Ah Não tem como imprimir Essa numeração No computador Deixa eu pegar aqui Vocês podem utilizar Uma caneta preta Usa o lápis Primeiro Você faz o lápis Pega um lápis aqui E você vai tá fazendo Esse é a numeração Aqui C4 Desculpa O 4 aqui Meu 4 Salvei pra caramba 519 Eu só tô dando um exemplo Tá pessoal Mas na hora que vocês vão fazer Vocês vão fazer bonitinho Entendeu Tipo assim C Entendeu Vocês vão pintar direitinho Entendeu Aí vocês vão pegar aqui O 4 Aí faz o 4 aqui de novo Aí o 5 aqui Aí vocês dão até uma Reforçada aqui Na caneta Aqui pra poder jogar Bastante tinta Entendeu Aí vocês fazem na régua Tudo certinho Então eu tô te dando Uma opção De vocês estarem fazendo Isso aqui Tá pessoal Bom Eu faço pelo pente Repito a vocês Eu fiz pelo pente Entendeu Se vocês tem a habilidade De fazer O processo é esse Vai sair assim Certinho Pessoal Agora vamos tá fazendo Separando os materiais Já que você já tá com A dianteira E a traseira Todas as laterais Teto Tudo pronto Cortado no papel cartão Vocês vão tá Utilizando cola De isopor Entendeu Uma tesoura Régua E a caneta Só isso De início Vocês vão tá Utilizando só isso Aí no início Entendeu Então eu vou tá Dando início aqui A cortagem Do 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 ônibus Deixa eu montar Aqui Pegando aqui Deixa eu tá Mostrando aqui Eu vou tá Fazendo com esse Vídeo aqui Pessoal Acelerado Aqui Tá Vídeo aqui bom pessoal acabei de cortar o papel em todas as medidas certinho lembrando a vocês que agora eu vou poder pegar essa fotografia aqui do ônibus e vou estar colando aqui no papel certinho, vou estar colando ele aqui em todas as fases do ônibus tanto do teto, quanto da da dianteira, traseira, tudo bonitinho vou estar passando por papel papel cartão entendeu? vou dar mais uma acelerada aqui no vídeo aqui E aqui. Bom pessoal, depois do papel colado aqui no papel cartão, depois de você ter colado, vocês vão recortar todas as pontas aqui, as extremidades do ônibus aqui. Vocês vão estar utilizando a tesoura e vão estar cortando ao redor do ônibus aqui todinho. Essas pontas aqui todinhas aqui assim, vocês vão vir cortando tudinho. Tá vendo? Essa parte todinha aqui do ônibus. Vocês vão estar cortando ele todo. Até o ar-condicionado. Esse ar-condicionado vocês não vão deixar aqui no ônibus. Vocês vão estar seguindo a linha aqui normal do ônibus. Porque o ar-condicionado, ele vai ser montado dessa forma aqui que eu vou estar mostrando também no vídeo. Entendeu? A gente vai estar fazendo ele assim, nesse modelo aqui. Entendeu? Então vocês podem estar cortando ele até essa saída de emergência, a ventilação aqui do ônibus. Tudo vocês vão estar cortando. O retrovisor também vocês vão estar cortando tudo aqui. Vai passar direto. Valeu pessoal? Então eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo aqui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, já voltando aqui ao vídeo aqui. Bom, o desenho do ônibus recortado no papel cartão, ele vai ficar dessa forma assim pessoal. Todos os pedaços. Entendeu? Depois a gente vai estar unificando esses pedaços aqui. A gente vai poder... Ó, e outro detalhe. A gente vai estar fazendo tudo certinho aqui assim. Só que... Ah, mas aqui sobrou peça que não tem muita relevância porque aqui já tem. Vai ficar um troço meio esquisito assim, né? Não vai. Todas as minhas miniaturas que eu faço pessoal, tem... Acontece esse tipo de problema aqui na ponta. Mas... Ah não, deixa... Esse aqui não. Vou te dar um exemplo desse da Limousine Caroca que é um VIP 4 também. Ó como é que eu fiz aqui. Eu fiz esse acabamento aqui, ó. Entendeu? Eu cortei esse pedaço aqui, entendeu? E... Fiz uma dobra aqui nesse pedaço aqui assim, ó. Tipo assim, ó. Ó. Tá vendo? Vou estar mostrando aqui pra vocês. Assim. Certo? Aí você vai pegar aqui do lado. Você também vai estar fazendo essa dobra aqui. Aí ele vai ficar assim. Vai dar uma estufadinha assim. Aí ele vai ficar assim pessoal. Certo? Quando ele for pegar esse pedaço aqui da dianteira. Que eu vou estar cortando ele. E vou estar encaixando aqui certinho pra poder ficar o modelo. Tá vendo? Como aqui já tá ficando já. Só que esse aqui vai ficar pra um próximo vídeo, tá pessoal? Eu vou estar fazendo o vídeo com calma. Entendeu? Um vídeo passo a passo pra vocês poderem estar aprendendo também. Ah, tá montando a miniatura. Vou estar tirando esse pedaço aqui. Vou estar postando tudo bonitinho aqui. Entendeu? A princípio aqui. Vocês não vão estar utilizando o papel Paraná. Entendeu? Na montagem aqui. Primeiro a gente vai montar a carroceria dele toda. Entendeu? Depois que eu vou estar botando o papel Paraná por dentro. Desse papel aqui. Eu vou estar mostrando o papel Paraná cortado. Vocês vão cortar desse tamanho aqui. Que isso aqui vai usar como forma. No papel Paraná todinho. Entendeu? Vocês vão estar passando esse desenho pro papel Paraná. Pra depois o papel Paraná vir por dentro aqui. Ou o papelão mesmo. Entendeu? Pra poder a carroceria ficar rígida. Entendeu? Mas primeiro você tem que montar ela. Montar primeiro esses pedaços todinho aqui da carroceria. Pra vocês poderem estar utilizando esse papel aqui. Valeu pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Aguarde os próximos capítulos que eu vou estar postando aqui no canal. Pra vocês poderem estar montando a sua miniatura de ônibus que você tanto sonhou e tanto quis. Entendeu? Custando barato. Entendeu? Isso aqui é baratinho de vocês poderem estar fazendo em casa. Entendeu? Então pessoal. É isso aí. Até o próximo vídeo aí. Se gostou. Já deixa o seu like. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe esse conhecimento. Porque. Eu não. Eu não. Eu vou falar pra vocês. Eu não nasci sabendo disso aqui. Pessoal. Entendeu? Isso aqui. Essas miniaturas que eu faço aqui. Eu fui aprendendo com o tempo. Né? Que eu fui. Tentando me aperfeiçoar. Eu ainda não tô 100%. Entendeu? Minha miniatura ainda tem uns pedaços ainda que correm falhas. Que isso é normal. Entendeu? Mas. Eu tento fazer na medida do possível. Ela sair bem. Entendeu? Bem certinha. Entendeu? É muito gratificante você ter uma miniatura dessa. Porque. Às vezes você pede. Pra alguém fazer. Entendeu? Aí. O valor é 100. 200 reais. E a gente não tem condições de pagar. Entendeu? Então. É melhor você fazer a sua. Entendeu? Do seu jeito. Entendeu? Você vai melhorando com o tempo. Você pode ter certeza disso. Não sou melhor do que ninguém. Entendeu? Tento passar um conhecimento pra vocês. Entendeu? Então é isso aí pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Que isso é muito importante pra mim. Pra mim poder tá dando continuidade. Nesses projetos aí. Novos vídeos virão pro canal também. Entendeu? Vídeo de itinerário que eu tô devendo isso aí a vocês. Eu só não postei itinerário ainda. Porque. A pandemia tá séria pessoal. Entendeu? Tá tendo esse negócio aí de pandemia aí. Então não dá pra ficar andando em ônibus pra lá e pra cá. Já basta já que eu trabalho nenhum. Entendeu? Então eu já tenho todo o cuidado possível. Mas assim que na medida do possível. Eu estarei retornando com os vídeos de itinerário também. Valeu pessoal. Esse ônibus aqui. Rapidinho. Antes da gente encerrar. Vai tá no link na descrição aqui tá pessoal. Esse ônibus aqui. Já vai tá no link aqui. É só você clicar. Que você já vai entrar na página. Pra poder tá baixando. Esse modelo aqui. Valeu pessoal. Tamo junto aí. E até a próxima.